Vamos lá, pessoal, mais uma pergunta importante, a Vanessa mandou uma pergunta aqui, professor Júlio, parabéns pelas aulas, estou adorando o Portal ESO, o curso para Concurso Público e passei na aldeia em virtude do Portal ESO, que legal, fico feliz. E a pergunta é feita de forma aqui carinhosa, tatuagem é ilegal no concurso público, professor Júlio? A resposta não, a resposta não, a tatuagem não é ilegal em concursos públicos, desde que não viole valores funcionais, o Supremo Tribunal Federal, o STF, estabeleceu que editais de concursos públicos não podem restringir a participação de pessoas com tatuagem, exceto em situações excepcionais. A decisão se baseia no entendimento que a tatuagem não impede o exercício de funções públicas e que a liberdade de expressão é uma garantia funcional. Além disso, a decisão considera que qualquer requisito que restringe o acesso a cargos públicos deve estar previsto em lei, não apenas em editais de concurso. E a Lei nº 9.029, de 1995, também prevê que discriminar pessoas com tatuagem no ambiente de trabalho é crime. Então, pronto, resposta com muito carinho. Um abraço.